Bom, semana passada, a gente falou aqui no canal sobre o GMMTV parte 2, né? Sobre as nossas expectativas que a gente tinha para o GMM parte 2 baseado nas minhas impressões, baseado nos meus desejos que eu queria para o GMM parte 2. Fonte, não foi preciso. Porém, Yuri, o arroba dele é arroba yurim__26, fez uma thread no Twitter. E essa thread é uma thread com rumores de séries que pode acontecer no Lyle Up 2, GMM, 2024. E ele me marcou nessa thread, muito obrigado, amigo, porque ele sabe que viraria conteúdo aqui no canal. E a gente vai ver essa thread, a gente vai reagir a essa thread. Eu vou dizer para vocês, gente, Yuri é aquela pessoa que quando ele fala algo... Gente, tem muitas chances de ser real, tá? Porque o Yuri, ele é como se fosse o nosso detetive brasileiro. Ele investiga tudo, ele vai atrás de informações. E, mano, eu não sei como ele consegue as informações sobre os boys loves. Eu fico chocado, porque tem umas coisas que ele me marca que eu falo assim... Menino, como que você conseguiu essas informações? Ele consegue. E vamos, então, reagir a essa thread do Yuri, porque eu estou muito ansioso para poder falar aqui com vocês. Gente, ele me marcou nessa thread, eu acho que foi segunda ou domingo, se eu não me engano. E eu estou desde lá, esperando chegar a live de bate-papo para a gente conversar sobre ela. Então vamos lá, falar sobre a thread do Yuri. Aqui está a thread e a primeira informação que ele já joga aqui para a gente é que o próximo BL de Jimmy C será de suspense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o BL de Jimmy C, porque ele já soltou outra informação em outra thread, que é a sinopse do suposto próximo boys love do Jimmy C. E a gente vai conversar nisso num corte específico para ela, tá bom? Ok. Eu queria um boys love que fosse ali de Jimmy C sendo papais. Eu queria. A GMM deu o doce ali para a gente do Our Sky e vice-versa? Deu. Só que não veio, né, gente? Eu queria ali de Jimmy C e papais. Mas enfim, não rolou. A gente espera e bora ver aí se um dia isso vai acontecer, né? A próxima coisa que ele falou é sobre Mark Ion, que é o que a gente já tinha teorizado no nosso vídeo passado. Que Mark Ion terá ali um chip, mas aqui ele falou que Mark Ion deve estrelar um BL e assim dando start o novo chip. Porém, ele falou que o Mark tinha falado que o trailer piloto, ele terminou de gravar o trailer, né? Que ele vai ser protagonista. Porém, ele não falou se vai ser um boys love. Ele só falou que vai ser um trailer piloto. Então assim, tá nas teorias. Muitas pessoas assim, ai, pode ser um Lacorn. Ai, pode ser um BL. Eu acredito, gente, que vai ser um boys love, tá? Porque é um chip que todo mundo tá pedindo. Todo mundo tá implorando pra GMM Marquion. Mulher, por favor, libera! E a GMM não vai ser burra. Ela vai entregar a Marquion. Então, eu acho que esse aqui, se eu fosse eles, eu já até anunciava como o primeiro. Pra mim, será isso, gente. Esse aqui vai ser o primeiro boys love. E é sobre isso que tá tudo bem. Essa é a minha expectativa, pra falar a verdade, tá? Segundo alguns insiders, é um BL mesmo. E pelo visto, vai ser um escolar. O Mark, ele tem carinha de escolar. O Wong, eu já não acho que ele tem carinha escolar. Eu acho que ele tem mais carinha de faculdade. Não acho o Wong com carinha de escolar, não. Enfim, a GMM faz milagre, né, gente? Já bota o cabelo dos atores tudo assim, pra baixo. E eles viram adolescente. Não sei como que faz aquilo, né? Então, vamos ver. Vai que rola. Ó, o próximo é... Jugu e Dunk terão mais um BL. Só que não tem informações. A gente teorizou aqui no canal que Jugu e Dunk poderia fazer um BL. Como ele sendo um casal secundário do BL de máfia de Force Book. Quando eu disse casal secundário, eu quis dizer algo mais ou menos assim. Eles fossem o segundo casal, assim, sabe? Tipo, os dois principais. Porém, quem teria mais destaque seria Force Book. Jugu e Dunk ficaria como se fosse um secundário. Mas eles também seriam principais. Basicamente isso. Não sei se deu pra vocês entenderem. Mas tem a informação de que eles vão ter mais um BL. Estou ansioso para um BL de Jugu e Dunk. Que seja um BL que preste. Porque os últimos Boys Loves que a gente teve de Jugu e Dunk não foram bons. Star In My Mind é um Boys Love que eu tenho no meu coração? É um Boys Love que eu tenho no meu coração. Porque foi um dos primeiros que eu assisti. Então por isso eu gosto bastante. Mas não é um BL bom, gente. Eu tenho que admitir pra vocês que não é um BL bom. E Renda é Agenda. É um Boys Love que... Horrível isso. Renda é Agenda, pra mim. A melhor coisa que tem é a OST. A OST, ó. Um primor de OST. Eu gosto bastante. Cara, dá um personagem secundário pra Jugu e Dunk que vai ser sucesso, mano. Eles aumentam a base de fãs deles. Adquirem mais experiência pra fazer um Boys Love. Eles dando ali um BL um pouco mais sério pra eles. E assim eles conseguem depois já lançar um outro Boys Love muito mais sério pros dois, sabe? Eu não acho que Jugu e Dunk precisa de um Boys Love. Seja mais uma coisa de faculdade, mais uma coisa de escola. O Jugu tem 23 anos. Mas ele tem uma carinha de um cara mais velho. Então ele passa super uma vibe de um cara mais velho. O Dunk, ele também consegue passar uma vibe de um cara mais velho. Eles conseguem dar um personagem pra eles que seja um personagem um pouco mais velho. Eu acho que eles querem manter ali um personagem mais adolescente ali pra eles. Por eles terem a idade mais de jovem, né? Eles serem bem mais jovenzinhos. Porém, esses Boys Loves não estão funcionando. O roteiro é péssimo. Então assim, se for dar um Boys Love desse pra eles, que dê um Boys Love com roteiro bom. O próximo que a gente tem aqui é... First Call terão um BL. E foi confirmado pelos próprios, né? Isso aqui a gente já tinha falado no outro vídeo. Que First Call já tinha confirmado que eles teriam um BL. E a nossa teoria é de que seja um BL fofo. Na verdade, já é uma teoria, né? A gente quer que seja um BL fofo. Porque tô cansada de ver esses dois sofrer. Já sofreu em OnlyFriend, já sofreu em The Eclipse. Eu quero que esses dois sejam felizes. Que seja um Boys Love ali bem fofinho. Pra eles poderem boiolar pra caramba. Quero ver o meu First Call sendo boiola, sim. Sendo bem viadinhos. E é sobre isso, tá bom? Quero tanto, 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 tanto. Então bora, GMM. Fazer um Boys Love bem viado pra eles. Bem boiola. A gente quer isso. A gente vai boiolar muito. Tá com um BL tipo OnlyBoo. O tipo Cooking Crush para First Call, cara. Daqueles que é tão engraçado. Que dá até vergonha alheia. Gente, eu amo. Taca um desse assim pra First Call. Que a gente, ó... Vai amar pra caramba. Não vou me delongar muito em First Call. Porque eu já fiz teorias lá no outro vídeo. Então se você não viu o outro vídeo. Depois vocês vejam o vídeo da parte 2 do GMMTV. Que eu já fiz aí pra vocês, beleza? A próxima teoria é que, né? Pode ter a volta de Chris Singto para um novo projeto. Esse daqui, eu acho que possa ser que a GMM faça tipo um Remember dos dois. Não sei se eles dariam um Boys Love já pra Chris Singto. Ou talvez eles deem. Se eu fosse GMM, eu daria um Boys Love. Porque vai ser tipo um Remember ali dos dois. Ou eles dão tipo um especial, assim, pra eles. Não sei. Eu acho que eles poderiam dar um Boys Love pra eles. Um Boys Love bem curtinho. Tipo ali uns 6 episódios. Não precisa ser tanto, sabe? Um Boys Love bem curtinho, assim, pra eles. Só pra matar a saudade dos fãs. E aí depois, ano que vem. Eles vêm e dão um Boys Love Ball pra eles, assim. O Chris, ele tá mais na vibe cantor. Mas ele disse que ele voltaria ali e fazia um outro Berry. Ou Singto, né? Então vamos ver. A gente espera que sim. O próximo é que de Minai Fort, eles podem estar com parceiras femininas. Isso aqui a gente já vinha teorizando há muito tempo. Ali, as músicas que de Minai Fort lançaram, né? Eles lançaram com parceiras, né? Com meninas. Então eu já acho, assim, o par ali na música deles eram meninas. Então eu já achava que talvez Jamie tava querendo levar ali os dois para um lacornzinho ali. Mais adolescentezinho, com garotinhas, do ensino médio. Porque a Jamie não traz tanto esse plot ali. Eles trazem mais lacornes, mas com um plotzinho um pouco mais adulto. Geralmente, o que a gente quer em BL, eles fazem um lacorn. Eu esperando Jamie trazer um plot adulto pra BL, eles trazem plot de adolescente pra BL. Então, assim, eu queria que eles fizessem isso em BL. Então, o time Minai Fort, eles estão com um pezinho ali nos lacornzinhos da GMM? Acredito que sim. Eu acho que os dois possam fazer, assim, um lacorn na GMM. Não sei, não vou elaborar muito. Não tem muita coisa pra falar sobre isso. Eles já ganharam um BL na primeira parte, né? Eles já ganharam o My Love Mix Up. Então, provavelmente, agora, eles vão pra outra fase. Ou talvez GMM lance ali, talvez, uma turnê dos dois. Um concerto dos dois de música. Vamos ver o que a GMM vai falar. A sétima coisa é uma nova adaptação de GL. Isso daqui, eu creio muito que vai vir uma nova adaptação de GL, tá? Porque a GMM tá vendo muito essa nova onda de GLs. Tá funcionando super. E a My Love, elas deram uma declaração falando que elas foram ali o primeiro, né? Dos GLs, da GMM. Porém, elas falam que tá vindo novos por aí, né? Tá vindo nova geração de casais GLs. Então, a gente já tem o June, né? Que tá em 23.5. A gente tem ali a Nantan Film, que tá em Pluto. E a gente tem a Cise com a outra menina, que tá em Pluto também. Quem sabe a GMM venha e traga um outro GL? Não sei. Quem seria o par ali perfeito pra GL? Eu acho que poderia ser um GL um pouco mais adulto mesmo, tá? Sem ser um GL escolar, eu acho que falta um GL um pouco mais adulto. Mas Pluto já vai ser um GL mais adulto, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Se eu for GMM, eu já lançava uns dois GL de uma vez, tá? Vim aí com Pluto, mais um e mais um. Três GL de uma vez. E ano que vem eu dobrava. Ia pra seis GL. Tem que ser assim. Tem que já chegar com dois peraportos. Porque a Idol Factory já tá ali, ó. Lançando GL. A Obsabe vai lançar GL. Blank the Series aí tá fazendo super sucesso. Então, assim, ó. Tem muitos GLs sendo lançados. Se a GMM não lançar, ela vai ficar pra trás. Ela vai ficar pra trás. Então, vamos ver aí. E aí vai ser as próximas protagonistas GL da GMM. A próxima coisa que tem aqui da GMM é uma nova série com o Nanon. Com essa mina aqui, que se chama Tu. Eu não conheço ela. E com o Forte. Beleza? Não vou elaborar muito aqui, porque a gente não fala sobre séries, sobre lacornes aqui no canal. Nanon voltando aí pra séries. Eu acredito que o Nanon, ele vai voltar a atuar. Não vai voltar pro Boys Love. Não adianta ficar forçando o menino a fazer Boys Love, porque ele não vai fazer Boys Love. Eu acho que o Nanon, ele vai voltar a atuar sim, mas não vai atuar em Boys Love. Acho que ele vai atuar em Lacornes. O Pond e o Dio, eles vão protagonizar uma nova série, que não é BL. Eles vão ser ali, né? Um outro Lacorn ali da GMM com o Pond. O Pond, ele já fez Lacornes da GMM. O Dio, ele já fez um outro Lacorn da GMM, que é o Faceless Love. E ele também tava em Homeschool. Faceless Love, gente. Não vou elaborar. Homeschool é maravilhoso. Aqui a gente tem o Sky, o Angrave, o Dio e o Nani. Pode estar em UBL. Esse é o Dio. Esse aqui é o Sky. E esse é o Nani. Esse aqui, eu vi a atuação dele em Homeschool só. Não lembro dele em outra coisa. Esse aqui eu não conheço de verdade. Ó, tô falando aqui que pode vir Dio e o Nani. Inclusive, eu achei que os dois iam ficar juntos em Homeschool, pra falar a verdade. Porque, tipo, existia uma química muito forte, os dois. Eles se olhavam e falavam assim, meu Deus do céu, gente, se beijem logo. Quem sabe? Quem sabe venha aí. Tem poucas emoções tão grandes quanto essa. O próximo é o Estia Ilha. O Ilha é aquele que canta a música de Last Twilight. O East é o boyzão gostosão lá, que fez o Guarda em Naughty Baby. Chamou mais atenção do que todas as outras pessoas de Naughty Baby. Também, ele nem atuou direito, né? Porque nem deu tempo do Minha atuar. Eu não sei muito o que pensar sobre esse chip. Não conheço da atuação desse cara. Não sei se ele já atuou em alguma coisa. O East, eu também não gosto elaborar sobre a atuação dele. Porque a única coisa que eu assisti com o East foi Love by Chance. E Love by Chance... É um pouco difícil achar alguém que atua. Então é sobre isso. Eu acho que eu já falei muita coisa, é melhor ficar quieto. O próximo, e não menos importante, é Forcebook e Portimon em um novo BL. Talvez eles juntos, os quatro juntos. Olha, Forcebook, eu tinha dito pra vocês que eu queria Forcebook com mais um casal. Só que eu queria eles no BL de máfia. Agora, Portimon, a única teoria, a única expectativa que eu tenho pra eles é que o Shimon aprenda a beijar. Só isso. Tem um workshop de beijo pra esse menino? Esse menino precisa aprender a beijar, mano. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre isso, não. Essas aqui são as teorias sobre o GMM 2024, parte 2. Agora, a gente vai falar sobre o BL de Jimmy C, tá bom? Qualquer outras coisas que tiver, eu posso ir aqui falar pra vocês. A teoria é que o GM 2024 aconteça no dia 23 de abril. Essa é a teoria que todo mundo tá cantando aí. Pra mim, eu achava que o GMM TV 2024 só ia vir depois da FanFest. Da LOL Fest lá, mas todo mundo tá falando que vem antes. Então, assim, vamos esperar. E assim que tiver alguma novidade, eu aviso vocês. E eu vou cobrir aqui também, vou fazer live pra gente comentar os lançamentos. Vou fazer react também pros membros. Então, assim, ó, vamos esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.